Existe uma fórmula para ter sucesso. Existe uma fórmula para ter sucesso e é essa fórmula aqui. Eu vou te explicar ela em detalhes aqui nesse vídeo. Só para reforçar uma coisa, que a gente sempre conversa, mas para deixar claro. Sucesso é alcançar algo que é importante para você. Basicamente isso. Então, isso aqui que eu vou falar serve para absolutamente tudo. Beleza? Vamos ir bem direto ao ponto aqui. Começar aqui de baixo para cima, que vai fazer mais sentido. E por quê? Porque aqui normalmente é o que todo mundo quer. Todo mundo quer o resultado. Então, aqui, esses três aqui é igual isso daqui. Isso aqui é o sucesso. O resultado aqui pode ser emagrecer, pode ser ter um negócio, pode ser passar em um concurso, pode ser, enfim, qualquer resultado que seja importante para você. Resultado é o R aqui da fórmula para o sucesso. Para você ter esse resultado, precisa do A. Esse A é de ação. Ação. Ação gera resultado. Ação gera resultado. Inclusive, tem um livro que é muito bom, que é o Poder da Ação, do Paulo Vieira. Ele fala muito que a importância disso, o como agir. Então, a ação é muito importante. Por exemplo, para emagrecer você vai precisar se alimentar de forma correta, vai precisar fazer exercícios. Para ter um negócio, você vai precisar estudar, você vai precisar investir. Ações. É preciso ações. É preciso ação. Esse próximo P aqui, que dá a fórmula, é o segundo P. Como que se gera resultado? Ação. Mas, como que se gera a ação? De onde que vem a ação? Ação vem de pensamentos. Aqui poderia ser, essa fórmula poderia ser PPSAR. Aqui poderia ter ação, poderia ter sentimentos aqui, pensamentos. Mas, enfim, pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação. Aqui é para simplificar mesmo, para ficar algo mais fácil para gravar. Basicamente, pensamento leva a ação. Ou seja, uma pessoa que tem resultado, ela age de uma determinada forma, porque ela pensa de uma determinada forma. Então, se uma pessoa mudar os pensamentos, ela muda as ações, ela muda os resultados. Mas, o que que gera os pensamentos? O que que gera os pensamentos? Que é o nosso primeiro P da fórmula aqui. A programação mental leva a pensamentos que leva a ação que leva os resultados. E existe, nessa fórmula aqui, basicamente, existem três erros comuns aqui. Qual que é o primeiro erro? Só querer o resultado. A pessoa só quer o R. Ela não quer nada. Ela não quer programa. Ela nem sabe que existe programação. Ela não quer pensar. Ela não quer agir. Quer o resultado. Esse é um erro muito, muitíssimo, muitíssimo comum. Existe um segundo erro, que é a pessoa que ela quer somente a programação para ter o resultado. Isso é muito comum para pessoas que já conhecem sobre programação mental, conhecem meu canal e outros canais similares, que falam sobre reprogramação mental. Ok, eu vou programar minha mente para ter o sucesso e vou ter o... Então, ela já quer sair daqui, né? A fórmula... Opa! A fórmula do sucesso para ela é PR. Programação, resultado. Programação, resultado. Existe também a pessoa que não quer saber sobre programação, acha que isso é uma bobeira, acha que isso não existe. Já quer vir direto aqui para agir e ter o resultado. Claro, isso aqui também não funciona. Porque se os seus pensamentos e a programação não for de acordo, você não consegue agir por muito tempo. E aí, um exemplo fácil de entender aqui relacionado a isso é a pessoa que quer emagrecer. Quem faz dieta, na maioria das vezes, quer ação e o resultado. Ou seja, a ação, fazer a dieta. Só que ela consegue fazer só por uma semana. Por quê? Não mudou os pensamentos, não mudou a programação. Então, qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, P-P-A-R. Se não mudar aqui a primeira coisa, a programação, não muda o pensamento, não muda a ação, não muda os resultados. Certo? E se você acompanhou os vídeos passados, ou enfim, independente se você acompanhou ou não, Então, na próxima semana eu vou fazer o lançamento do meu mais novo treinamento, que é o Mindset Vencedor. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo principal desse treinamento? E o único objetivo, para falar a verdade, mudar a sua programação mental. Mudar a sua programação. Colocar na sua mente a programação de um vencedor, de alguém que realiza. Mudar aqui a sua programação mental, que se você não está tendo ainda o resultado, muito provavelmente o princípio é aqui. A programação que te leva muitas vezes a procrastinar, a desistir, a não ter confiança em si mesmo. Essa é a programação que pode ser que esteja na sua mente e isso vai gerar pensamentos, vai gerar ação, vai gerar resultado. Nesse treinamento você vai primeiro identificar qual que é a sua programação mental, o que que tem na sua mente, que talvez você mesmo nem saiba, eu vou te ajudar a encontrar isso e desbloquear isso depois que você encontrar, como que você limpa toda a sujeira, o lixo mental, que muitos de nós temos muitas vezes desde a infância e depois disso fazer a sua programação, programar a sua mente para ter sucesso. Ou seja, tornar você indesistível, imparável e com a confiança lá em cima, tá certo? Esse treinamento, Mindset Vencedor, ele vai ser lançado oficialmente na terça-feira, na próxima semana, tá? Mas vai ter uma condição especial, exclusiva, na segunda-feira, uma condição de pré-lançamento desse treinamento. E se você quiser ter acesso a essa condição de pré-lançamento, faça parte aqui do grupo de pré-lançamento. Essa condição vai ser feita dentro de um grupo de WhatsApp. Aqui embaixo tem um link para você clicar onde você vai direto para o grupo, ou então, se você estiver no computador, por exemplo, não tiver acesso ao WhatsApp pelo computador, basta você enviar a mensagem que está aqui embaixo para esse número aqui. Isso se você estiver vendo antes da segunda-feira, onde vai ser o pré-lançamento. Se você estiver vendo depois, já vai ter provavelmente o link aqui para você conhecer o treinamento e fazer a sua inscrição, tá certo? Mas, independente se você vai participar do treinamento ou não, se você vai participar do grupo ou não, o que eu quero que você lembre é essa fórmula, P-P-A-R. Se você não está tendo o resultado que você espera, identifique aonde que está o problema aqui e resolva. Sem isso aqui, você não vai alcançar o resultado que você quer, certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixe um comentário aqui, para sempre saber o que você está achando. Dá um like se gostou do vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder meus próximos vídeos. É isso, forte abraço. Até o próximo vídeo.